Hey, tipo latino, brota raiz no sobemundo, foda-se por segundo, a desigualdade do mundo, vá até os confins, como o gol dos querubins, pelas ruas dos Estados Unidos, saúde e paz do Queens, é respeito parceiro, em qualquer lugar que você tiver parado ou ligeiro, te pergunta qual que é, espirrão Zé, sabe como é, Brasil, favela, eu sei, é igual o Geto Day USA, comunidade aqui, vi, ouvi, o show, o Tanclan, rei que o on, o som no I&B, tá curtindo, liga, sabotagem, my nigga, oi, nós nativa, a família é lenda viva, os que vencem, tão sempre lince no pente, boa semente, persistente, resistente, rente, rap é protesto, perpetua no universo, extinguir o errado é a força do dialeto, direito conquistado, grau elevado, mas pra ser amado, o espaço honrado, é de irmão para irmão, pois para sempre a compreensão, domina a situação, viva de pensar, que tá tudo bem encerrado, tá tudo bom, em qualquer lugar, tá cruel, cruel, sei, 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 do Brasil a USA, Zé Bovino é, espéia rei de Niveu, se pensar que tá tudo bem, será que tá tudo bom, em qualquer lugar, tá cruel, cruel, sei, 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 do Brasil a USA, Zé Bovino é, espéia rei Eu entendo paz, na caída da casa, respeita o que vale, tempestade no céu, uma gota no techo, uma lágrima no gueto, cemitério no desesperto, limão não há menos, uma força menos, não queremos, digo, o louco, o terceiro mundo, quer paz, e para os demais, mais e mais capaz, passa e corre atrás, deu única, única cultura, digo, empírica e Cuba, Sandrão seguindo a luta e não descer a questão, mantendo o respeito, que não sei ver lá, TV, primatório é Niveu, fuck that, Rodassi é preconceito, Rodassi é presidente eleito, sei, 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 nem em Brasília, nem tem um pouco em USA, Zé Bovino é, os playa reina E Niveu, se pensar que tá tudo bem, será que tá tudo bom, em qualquer lugar, tá cruel, cruel, sei, 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 do Brasil a USA, Zé Bovino é, os playa reina E Niveu, se pensar que tá tudo bem, será que tá tudo bom, em qualquer lugar, tá cruel, cruel, sei, 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 do Brasil a USA, Zé Bovino é, os playa reina E Niveu, intercontinentally traveling, 108 dragon, E aí E aí E aí